Quem ama não trai, quem ama divide. Você se lembra onde você estava há oito anos? Com as coisas mudando tão rápido no mundo, a gente começa a perder um pouco a noção do tempo, né? Imagina, agora, com novas tecnologias aparecendo à torto e ao direito, o que o futuro nos aguarda? O novo filme do diretor Gabriel Mascaro, Divino Amor, oferece uma visão de um Brasil oito anos no futuro que talvez não seja tão longe da realidade assim. Filmaço, gente. Bom, o ano é de 2027. O carnaval já não é a festa popular mais querida do Brasil, não. No seu lugar, rola uma rave espiritual na qual fiéis louvam em adoração a chamada Festa do Amor Supremo. As pessoas conversam com pastores evangélicos no drive-thru. Estado e religião se emaranharam um no outro até ficarem inconfundíveis. E no centro desse novo Estado está a família. Joana trabalha como escrivã em um cartório local, que agora também oferece serviços religiosos. Encarregada de lidar com os divórcios, Joana passa seus dias tentando convencer os casais a repensarem se é isso mesmo que eles querem. Em alguns casos, convida os casais para fazerem parte da sua igreja, a Igreja do Divino Amor, onde quem ama divide. Gabriel Mascaro é um diretor que sempre teve uma construção de mundo muito forte em seus filmes. Em seu longa-metragem anterior, Boi Neon, Gabriel costurou o Nordeste do mesmo jeito que o seu personagem principal, Iremar, costura roupas. O filme, que é sobre um vaqueiro itinerante que sonha em ser um estilista de moda, tinha uma visão de um mundo tanto quanto forte, particular, muito devido ao carinho que Mascaro dá aos seus detalhes e cada universo. Mas se o Nordeste do Pernambucano Mascaro, por mais imaginativo que seja, tinha uma dosagem grande de realidade, em Divino Amor, a brincadeira toma outras proporções. O futuro aqui é ambíguo, angustiante, opressivo e sugestivo. Uma das diversões do filme é tentar ficar entendendo como exatamente esse país tão próximo do nosso. Funciona. O filme estreou no Festival de Sundance em janeiro de 2019 e logo depois deu uma passada em Berlim, antes de estrear nos cinemas brasileiros. E agora você pode assistir na sua casa. Aproveita! Um filmaço, você vai adorar, te garanto. Mas vem cá, será que você está preparado assim para o Divino Amor? Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o Carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Após cinco anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar dentro das normas do Estado brasileiro. Todo casamento se desgasta, eu e meu marido, a gente passou por tantos momentos difíceis, sabe? A gente conseguiu superar também, eu acho que vocês podem. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Divino Amor é aqui? São os nossos convidados. O amor não é invejoso. Não se porta com indecência. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Divino Amor. Radical, livre e secreto. Eu pedi um sinal. Eu ganho isso. Infertilidade. Pois eu quero falar com o seu superior. Meu superior não é desse mundo. E seu superior é de onde, então? Tem algum recado de Deus no estudo que eu não estou conseguindo compreender. Quem ama, acredita. E quem acredita, tem fé, Dani. Fé? Será que amar demais é um pecado? Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Quem ama, não trai. Quem ama, não trai. Quem ama, não trai. Obrigado.